A Gabriela é mais uma das meninas Que está concorrendo ao concurso Making of 2008 Gabriela, como é que foi a tua participação no Making of? Eu gostei muito de participar As minhas fotos foram lá na festa da uva Eu gostei muito porque foi uma experiência nova pra mim Nunca tinha feito ensaio fotográfico antes? Eu já tinha feito, mas esse foi bem diferente O que foi mais difícil? Teve que vencer a timidez ou não teve dificuldade nenhuma? Não, até que isso não É só porque ao mesmo tempo que tu tira a foto Tem uma pessoa filmando, então tu fica Um pouco apreensiva Bruna, como é que foi a experiência? Foi bem legal, foi bem diferente Nunca tinha feito fotos, nada Foi bem diferente, foi bem super tranquilo O Ale me deixou bem à vontade Como é que foi a escolha do figurino Maquiagem, cenário? Eu pensei que ia ser bem mais fácil Daí eu até cheguei bem tarde lá Pra escolher as roupas, mas Até uma pessoa me ajudou Daí eu fiquei bem em dúvida Na roupa que eu ia escolher, mas ela me ajudou um monte A gente devorou um pouquinho, mas a gente achou As roupas adequadas assim pra fazer as fotos Acho que encaixaram com o teu perfil Isso, exatamente A Leila Madaloso é gerente da loja Érica Generoso E fez alguma das produções das 40 meninas Que participaram do making of do Serra V Como foi essa parceria da produção dos ensaios? Olha, nem todas Algumas, acho que a metade A gente produziu O Ali gosta de fotografar Eu gosto de produzir Adoro produção Aí a gente conversando Aí foi indo, indo E a gente tava vendo Uma parceria bem legal Como é que foi fazer então Pro Serra Vip? Vocês pensavam no perfil das meninas E como seria o cenário? Como é que foi? É, a gente sempre combinava com o Ali Ali, qual é o cenário? Daí ele falava Ou era um campo Ou era um restaurante Ou era uma casa de pedra Aí a gente em cima Descentava colocar as roupas Que ficassem legal Nas gulhas também, né? Mas, realmente Eu assisti Depois, quando eu assisti A gente ficava muito bonito mesmo É claro A gente produzindo bem Ele fotografando bem Eu achei todas lindas Acho que vai ser muito difícil Alguma Sair só uma Porque todas são lindas Como é que foi participar Do making of, Abrela? Olha, eu achei muito legal Eu acho que foi uma oportunidade Não digo única Mas foi uma grande experiência pra mim Porque até então Eu nunca tinha feito foto E eu achei muito legal Achei o Ali uma pessoa super bacana O Marcelo também Fizeram as fotos Quem fez A equipe que produziu as fotos Bem legal Eu gostei bastante Você sentiu à vontade? Não teve problema com timidez? Não Não me senti nem um pouco tímida, né? Até porque eu não sou muito tímida Mas eu achei muito legal Mesmo, né? Fiquei bem tranquila Bem à vontade mesmo Eu não poderia deixar de entrevistar o Alexandre Que é o apresentador do programa Serra Vip Alexandre, como é que foi a idealização do programa? Bom, Gabi É um prazer estar falando com o pessoal do Serra Vip O pessoal que está cansado já de me ver na noite Hoje eu estou do lado de cá Gabi Na realidade O evento Faces Surgiu De uma ideia Que nós tivemos com o pessoal da Glitter Com o Marcos e a Patrícia Numa conversa descontraída E a gente sentiu uma necessidade De fazer um evento Que a gente pudesse Expor nossas ideias Para o público de Caxias Para o público de Bento e região E apresentar também A ganhadora do nosso concurso Making Off Que o pessoal de casa está cansado já de ver Foram 40 meninas em um ano Aliás, o Serra Vip está fazendo um ano de programa Primeiramente a Glitter Shoes Um lugar belíssimo para a gente fazer O nosso evento hoje de Faces O Marcos e a Patrícia São meus amigões de coração Eles apostaram muito no nosso programa Desde o início a gente firmou aí Uma parceria muito legal Quero agradecer a Érica Generoso Pelas roupas Pela paciência que elas têm Quando a gente vai lá E pelo incômodo também Rita e Leila Vocês são nota 10 Moram no meu coração aqui A Sandra Munari Excelente profissional As meninas estão super satisfeitas Com elas Com a equipe Da Sandra Munari Quero agradecer também A Lori Graff Que nos apoiou hoje no evento A D&D Digital De Bento Gonçalves Pelo apoio Hoje também no evento Ao Betinho Festas e Eventos Muito obrigado também Ao Labarro Mano Show de bola Mano Parceirão aí A gente está sempre fazendo a cobertura lá A DWR Sonorização Responsável pelo som Hoje do evento E a Aurora Boreal Também responsável Pelos espumantes Que a gente está degustando aí TV Caxias Daniel William Vocês são nota 10 Meus amigões também Gosto muito de vocês TV Cidade Canal 14 De Bento Gonçalves Jorge Um grande abraço Muito obrigado até hoje Por tudo E continuem assistindo Serra VIP Continuem Não percam novidades Em breve Valeu gente Hoje I was thinking of you And the things you do Time after time You made me blue Crying for help But now we're through Through I was lost in despair But now I knew Memories remain For you too So too polite Música Finalmente os nomes foram revelados e eu estou agora com a Andréa, que foi a ganhadora do concurso Garota Making of 2008. Andréa, como é que foi participar do programa? Olha, foi uma experiência maravilhosa, né? Eu tenho só a agradecer ao Alexandre, ao Marcelo pela experiência. Foi um ensaio fotográfico bem legal, rendeu ótimos comentários, né? Eu até não esperava que tantas pessoas assistissem ao programa. Mais de 900 votos, né? Gerou muitos comentários na faculdade, pessoas de outras cidades também que assistiram ao programa, né? Mas eu estou muito feliz, nossa, realmente não esperava, né? São muitas meninas bonitas. O primeiro ensaio fotográfico? Não, não. Eu trabalhei como modelo por dois anos, né? Mas quando eu tinha, 18 anos. Hoje eu estou com 25 anos e já faz uns, tipo, aproximadamente 5 anos que eu não faço mais, tipo, de trabalho. Ensaios fotográficos até me convidam, mas eu não tenho tempo devido ao meu trabalho, né? Que hoje eu estou totalmente focada nos meus estudos e no meu trabalho, então não é possível. Mas foi muito bom de fazer. Nós fizemos esse ensaio num sábado, né? Em Vento Gonçalves. Foi um dia muito frio. Iniciamos o trabalho às 8 horas da manhã e fomos até às 18 horas no final do dia. E foi cansativo também? Foi, foi cansativo, mas descontraindo com o Alexandre, com o Marcelo, foi legal. Foi bom de fazer o trabalho. E a produção, como é que foi? Fechou com o teu perfil? Fechou, fechou, as... Enfim, né? Todo o figurino da Erika Generoso, que é maravilhoso, né? De muito bom gosto. O pessoal que fez a maquiagem também, o cabelo. Gostei, gostei bastante. Eu estou com a Amanda, que ganhou o segundo lugar no concurso Garota Making Offer 2008. Amanda, como é que foi participar do programa? Ah, o Ali é um fofo. O pessoal do Serra Vip é um amor. Adorei fazer as fotos. Toda a equipe, agradecer também pra quem votou, né? Muito obrigada. Foi bem legal. Foram vários votos, né? Tu esperava isso? É, eu nem sabia que tinha, né? Sabia que o trabalho do Alexandre é ótimo, claro, mas não esperei. Muito menos que eu fosse tão votada e, de novo, agradecendo a pessoal que votou. Não foi maior dificuldade durante o ensaio? Outro já tinha feito algum ensaio antes? Eu já desfilava pela Ford, né? Então, pra mim, não foi tão difícil assim. O Alexandre, o pessoal, deixa gente super à vontade. Foi bem legal de fazer. As gurias, até o dia que eu fiz, fizeram junto comigo, então eu não estava sozinha. Outras amigas minhas fizeram no mesmo dia. Foi bem tranquilo. E, não, timidez, então não foi um problema. Ficou bem à vontade, gostou da produção. Sim, as roupas lindas, a maquiagem estava super legal. A gente fez na Casa de Pedra, aqui em Caxias do Sul, que é um lugar lindo também. Serviu pra divulgar também um pouco a cidade, né? Ficou bem legal. O pessoal comentou bastante sobre a tua participação? Olha, minha mãe, meu pai, minha família, as amigas, todo mundo adorou, né? Eu também gostei bastante. Parabéns, Amanda. Obrigada. A Patrícia ficou em terceiro lugar com mais de 400 votos. Patrícia, como é que foi a experiência do programa Serra Vip? Foi muito legal, foi diferente. E as fotos, eu amei elas, ficaram diferentes. E a paisagem do lugar ficou muito legal. E a produção. Onde foi feito o ensaio? No Country Club, em Beto Gonçalves. E tu acha que fechou com o teu perfil? Ficou dentro do esperado? Sim, eu curti como ficou o resultado. E ainda o Alexandre é um bom fotógrafo e eu gostei das fotos. Já tinha feito o ensaio antes? Já, mas só em estúdio, não em ao ar livre e tal. E teve alguma dificuldade durante esse ensaio, timidez? Timidez, por causa que fazia muito tempo que eu não tirava mais fotos, sabe? Então aí, mas foi tranquilo depois. E beleza não é suficiente pra ganhar esse concurso, né? O que que tu acha que é importante, que foi importante pras meninas ganharem? Eu acho que a descontração, ser natural quando tem entrevista, sabe? Eu acho que isso, ser você mesma. Tá certo, então muito obrigada e parabéns. Obrigada.